A Polícia Judiciária deteve dois homens e constituiu 13 arruídos por suspeitas de terem participado numa rixa que terminou com a morte de um homem afacado e outros cinco feridos, três deles em estado grave. Os confrontos entre os dois grupos rivais aconteceram em Fátima, na madrugada de 2 de junho. Foi uma operação em contrarrelógio para identificar e deter os responsáveis pelos confrontos violentos que se desenrolaram em Fátima, na madrugada de 2 de junho, e que terminaram com uma morte e vários feridos. Nessa data, dezenas de homens envolveram-se em desacatos, munidos de paus, pedras e facas nas ruas da cidade, causando pânico a quem estava nas esplanadas da Rua Jacinta Marto, palco da rixa. Esta quinta-feira, a PJ de Leiria, apoiada pela Unidade de Armamento e Segurança e pela GNR de Tomar, procedeu a várias buscas domiciliárias, que culminaram na detenção de dois homens relacionados com o homicídio, no âmbito da Operação Temis. Foram ainda constituídos, arguídos, outros 13 homens por participação em rixa. Em comunicado, a PJ acrescenta que foram formalizados vários depoimentos e testemunhos relacionados com a situação. A vítima, um homem timorense de 26 anos, foi esfaqueada até à morte. Cinco pessoas ficaram feridas, três com gravidade, com idades entre os 22 e os 27 anos. A PJ confirma que os desacatos envolveram dois grupos rivais, com a intervenção de dezenas de elementos, todos do sexo masculino, utilizando armas brancas, barras de ferro, bastões e outros instrumentos de agressão. Na altura, Humberto Silva, presidente da Junta de Freguesia de Fátima, confessava à Lusa que se sentia preocupado com o clima de insegurança e perturbação causados pelos confrontos de gangues de imigrantes, sendo que este não foi o primeiro episódio de violência causado pela comunidade. Também o presidente da Timor-Leste, José Ramos Horta, lamentou a situação, pedindo desculpa pelos incidentes, esclarecendo que se tratam de elementos de dois grupos de artes marciais rivais. Ramos Horta pediu uma justiça dura para os envolvidos e apelou a que os vistos fossem cancelados e estes expatriados para Timor-Leste.